A prefeitura queria aprofundar o nosso povo. Foi contra os homens que... Bom, amigos. Há muito tempo as pessoas estão comentando, questionando, que eu estaria apoiando a Prefeitura de Paço do Mear. E eu sei que gostei de não deixar perguntas para você mais posta. O nosso apoio hoje é para Paulo Azevedo. Problemas têm, sim, isso é verdade. Tem pessoas cometeram erros, sim, é verdade. Palhaço. Olhe. 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 E agora ela acabou, né? Acabou, acabou, acabou. É o Vapo Bapo, é? É o Vapo Bapo, acabou. Acabou, acabou. Aí, esse é o pessoal do 22 aí, ó. Aí, ó. Eles queriam. Acabou! 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 Aqui não teve um afraudador! Vai mostrar que vocês não estão acima da lei Entendeu? Tem que respeitar a lei, rapaz Quem quer ganhar leção, ganha limpo Ganha limpo E a população está aqui Para ver a condução de vocês Aqui tu não ganha Acabou Pratico mal, o mal recai sobre vocês É verdade Estava armado, estava armado Estava armado ainda Estava armado do nosso município Vai terminar os outros É o babão bandido Tudo que tu quer é o viver O nosso município Agora chama O que você quer induzir Olha isso Olha o carro sendo conduzido Todo mundo sendo conduzido Para a delegacia Bonito Obrigado